A PUC Goiás sempre abraçou de forma pioneira as causas sociais, confiando na extensão como parte importante na formação do aluno. E é claro que essa área também teve muito o que comemorar. A Universidade Aberta à Terceira Idade celebrou 25 anos de história. Parte do Programa de Gerontologia Social, a UNAT tem como um dos seus objetivos a desconstrução do mito da inutilidade, dando condições que favorecem o aprendizado. Comemoramos também os 20 anos da Companhia de Dança no Ar, da Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás. Isso revela, claro, a natureza comunitária da universidade, o seu compromisso social, mas sobretudo a mim chama a atenção a sua qualidade social e o seu pioneirismo em perceber em momentos cruciais da história, de um modo precursor, aquilo que deve ser abraçado como causa. Semestre agitado para o Programa Socioambiental e de Economia Solidária da PUC Goiás, o PROSA. Guiados pelo Projeto PROSA na Casa Comum, o programa realizou diversas ações importantes, como a Feira Solidária, Preservação Ambiental, entre outros. O Grupo de Teatro, Arte e Fatos da PUC Goiás ganhou cinco prêmios pela montagem do espetáculo Balada de um Palhaço, no Festival Nacional de Teatro da Cidade de Dois Vizinhos, no estado do Paraná. O grupo também estreou a elogiada peça Baseado na Vida, a saga de João de Santo Cristo, inspirado na música Faroeste Caboclo, da banda Legião Urbana. Legenda Adriana Zanotto